Uma entrevista bem importante agora para compartilhar com vocês. Nós conversamos com o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meier. Embaixador, obrigada pela gentileza de conversar com a gente em meio ao caos, em meio a tudo que ocorre neste momento em Israel. E antes da gente falar da repatriação dos brasileiros que estão retornando, uma pergunta bem importante. O porta-voz do exército israelense diz que há brasileiros entre os reféns com dupla nacionalidade. O senhor tem informações sobre isso? Não, o que eu tenho está saindo da imprensa. Nós não temos nenhuma informação oficial, pedimos a informação oficial ao governo da israelense e estamos aguardando. Perfeito. Sobre a informação dos brasileiros que estão retornando agora para o Brasil, como é que está a estratégia neste momento para que eles consigam voltar com segurança? Bom, eu no momento estou indo para o aeroporto, porque tem 214 brasileiros, incluindo cinco crenças de colo, embarcando agora para o Brasil daqui a uma hora. Esses brasileiros estão todos em Tel Aviv? Existe uma estratégia para levar brasileiros de outras regiões de Israel também até Tel Aviv? Sim, sim. Sim, mas o aeroporto é em Tel Aviv, né? Então, todos se concentram aqui em Tel Aviv. Certo. E de que maneira tem havido, portanto, agora alguma comunicação ao governo israelense? Eu imagino que em meio ao caos tenha havido um problema também de comunicação, mas de alguma maneira estão oferecendo apoio, ajuda para a saída desses inúmeros turistas do país? Não, apoio total. Apoio total. O governo israelense está dando total apoio ao governo brasileiro. Sobre a brasileira que continua desaparecida, o senhor pode nos atualizar as informações? Se algo novo chegou por aí da brasileira que, por enquanto, está desaparecida, que estava na rave? Não. Não, nada, não temos nenhuma informação. Certo, embaixador. Agora, uma mensagem para a gente poder encerrar aqui a nossa entrevista para os brasileiros que estão aqui no país, ainda à espera de seus parentes que estão em Israel. Eles estão esperando aqui, na esperança de tê-los. Então, daqui para frente, é uma operação atrás da outra, em parceria com a Força Aérea Brasileira, correto? Perdemos, perdemos o sinal. Vocês viram que o embaixador brasileiro em Israel afirmando para a gente que não há informações oficiais sobre brasileiros reféns. Essa é uma informação extremamente importante para nós aqui no Brasil, porque nós estamos acompanhando todos os dados oficiais que chegam no território israelense. E, por enquanto, as informações que nós trabalhamos são os três brasileiros, dois que foram confirmados mortos e uma brasileira que ainda está desaparecida. Voltamos agora ao vivo com o embaixador e estamos ouvindo. Por favor, a resposta do senhor interrompeu ao meio por causa do sinal. Não, eu perdi a sua pergunta também. Frederico, eu estava lhe perguntando sobre a operação daqui para frente, em parceria aqui com o Brasil e a Força Aérea Brasileira. São inúmeros voos, portanto, para poder levar os brasileiros que permanecem por aí. O sinal está ruim, porque nós estamos falando, mas de todo modo agradecemos imensamente, a gentileza do embaixador que, neste momento, conversou conosco, o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, que nos disse, nos trouxe uma informação. Frederico, você nos ouve mais uma vez? Sim, ouve, estou ouvindo. Sim, como o senhor está em deslocamento, eu vou fazer-te uma outra pergunta. Então, onde o senhor está exatamente em deslocamento? Tem havido conflito aí, neste momento, onde o senhor está? Não, eu estou no aeroporto. Estou chegando no aeroporto. Certo. O próximo voo para retirar os brasileiros daí está previsto para sair em qual horário, horário local de Israel, embaixador? Dentro de uma hora. Cinco horas. Dentro de uma hora. Perfeito. Dentro de uma hora. E agora, para a gente encerrar, portanto, não há informações oficiais sobre brasileiros reféns, correto? Essa informação não chegou até a embaixada do... Não, não, não. Eu tenho que descer agora que eu tenho que entrar no aeroporto. Perfeito. Muito obrigada pela gentileza, Frederico Meyer, embaixador do Brasil em Israel.